Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, estou no lobby e hoje eu vou falar aqui do clã e o que aconteceu com o clã e o que tá funcionando o clã e como que vai ser o clã e por aí vai, né? Eu vou falar sobre outras coisitas más, né? Bom galera, eu tô no lobby, né? Como vocês podem ver. E hoje, atualmente, eu alterei... não alterei hoje, eu alterei esses dias atrás, dia 23. Eu alterei meu clã pra modo batalha e no dia 25 eu alterei o nome do clã para esse que vocês estão vendo aqui agora, né? Então, eu alterei o nome do clã e resolvi fechar o clã só pra modo batalha super soldado. O porquê eu resolvi fazer isso? Porque modo batalha super soldado é onde não existe praticamente hacker. Onde não funciona hacker. Pode até funcionar, mas de qualquer jeito o hacker vai morrer, mano. Ele pode ir lá matar, pode existir o no recuo dele lá e tal, pode coisar lá. Ele vai morrer de qualquer jeito, não adianta. Ele vai morrer agora num procurar destruir, num ser, cara. É muito difícil você tá matando um hack. É uma vez ou outra na vida que você mata um hack no... Procurar destruir, num ser, né? É muito raro você tá matando um hack. Agora no modo batalha super soldado, cara, hack não tem vez. Chegou lá e morreu, tchau. Ele morre, simplesmente morre fácil no super soldado e no modo batalha. Por quê? Porque a gente tem level superior a ele. Por isso que ele morre lá muito fácil. Por isso que quase ninguém usa hack no modo batalha super soldado, tá ligado? É por causa disso. Então, né? É isso que eu quero fazer. Eu quero fechar meu clã só no modo batalha super soldado. Eu, Bruno, Marcelo, Golias e os caras lá conversou. Golias não tá no meu clã. Porém, vai jogar o modo batalha super soldado com a gente como se fosse do meu clã do mesmo jeito, velho. Não tem essa. Se ele é de outro clã, não importa, cara. É parceiro, a gente joga super soldado, a gente grava junto e a gente tá aí sempre. Independente do que funcione. O Lucas, né? O Batman lá. O Batman entrou no meu clã aí. O Batman tá jogando com a gente aí. Quando entra, a gente joga. A gente entra no PS, a gente faz uma zoeirinha aqui, a gente brinca. A última vez a gente tentou zoar lá no modo herói X, modo mutação. Sei lá como que era lá. A gente tentou gravar. Não deu muito certo porque os caras ficam putos do que a gente tava fazendo. Era sala aberta, né? Era sala aberta, os caras ficam putos. Então, eu acabei não fazendo vídeo lá naquele bagulho. A gente vai fazer uma outra vez aí com uma galera aí que eu acho que no lobby que sejam inscritos aí. A gente puxa no TS lá, os caras. Igual eu fiz no modo super soldado lá. Os caras estavam no lobby lá. Eu conversei com os caras lá que estavam no lobby. Lá a gente ia gravar a sala pra gravar. Aí eu falei pros caras lá, a gente vai gravar aqui e tal. Eu vou criar uma sala aqui com um senha aqui. Quem quiser entrar, entra na sala. Aí a gente foi jogar o super soldado junto com a galera lá. Esperou encher a salinha lá pra gente poder jogar o super soldado. E foi assim que a gente gravou. Ficou da hora. Eu achei bem da hora lá do jeito que a gente fez. Eu achei melhor do que tá entrando numa sala aberta. Porque na sala aberta funciona muito panela, tá ligado? Os caras criam sala aberta, eles funcionam muito na panela. Às vezes eles desligam o balanceamento. E puxa, ele liga o balanceamento, né? Primeiramente, coloca todos os level baixos pro outro lado. Depois ele liga o balanceamento e vem os level alto pro time dele. É assim que funciona as panelas, né? A última vez, um vídeo de super soldado que eu fiz, sem ser esse que eu postei ultimamente. O balanceamento fez uma panela do caralho, mano. Colocou seis level 30 mais eu de um lado. E do outro lado era só level 1, mano. Puta que pariu. O balanceamento fez uma panela da porra. E eu falei no vídeo que o balanceamento estava ligado. Ou seja, quer dizer que quem balanceou foi o Crossfire. Não fui eu que coloquei o time. O balanceamento estava ligado. Então, quem balanceou o time foi o balanceamento do Crossfire. Que é uma bosta. Essa é a verdade. O balanceamento do Crossfire é uma bosta. Você vai jogar o modo batalha com o balanceamento ligado. Coloca cinco level 30 de um lado. Você do outro com um level baixo. É muito zoado o balanceamento desse Crossfire, velho. Você tem que arrumar isso pra balancear certinho o time. E ficar direitinho aí. Porque a gente jogar balanceado é da hora. Sim, é da hora jogar partida balanceada. Mas não quando o balanceamento automático faz aquela cagada de colocar vários level baixos de um lado. E vários levels altos de outro lado. Então, a gente acaba jogando sem balanceamento pra balancear o time de um jeito diferente. A gente balanceia o time. Meu time é eu, Bruno, Marcelo, Golias, Paulo e por aí vai. Nosso time fechado é esse. Quem entrar do outro lado, entrou, entrou e já era. Quem quiser vir pro nosso lado, vem pro nosso lado. Quem não quiser, vai pro outro lado e por aí vai. Então, eu quero jogar mais modo super soldado e mais modo batalha. Então, é basicamente isso. Se você quer entrar no meu clã, você tem que estar positivo em modo batalha e super soldado. É simplesmente isso. Você vai ter que ler primeiramente o que está titular. Vai estar lá quando você procurar o clã, pelo nome que está ali. Ou pelo meu nick. Você pode estar digitando o meu nick aí e procurar o clã, beleza? Qualquer dia, quando eu puder, comprar uma webcam, umas coisas do tipo aí. Porque ultimamente eu estou sem money, né? Porque eu estou pagando o bagulho das VIP que eu tinha comprado aqui faz tempinho já no Crossfire. Eu parcelei em 10 vezes com o cartão de crédito. Quem acha que eu uso o hack de zp aí, tá fudido. Porque eu não uso o hack de zp porque não existe isso, tá? E quando eu colocava as zp eu colocava pelo meu cartão de crédito e por aí ia. E eu estou pagando aí parcelado. Em 10 vezes eu comprei várias vezes zp. Então eu estou pagando parcelado aí e já está acabando aí no mês que vem. Daí talvez mês que vem eu coloque uns zpzinhos para comprar as coisas no modo batalha ali. Para estar upando mais cartas para vocês. Para estar falando sobre as cartas para vocês. Espero que vocês joguem mais modo batalha e mais modo super soldado. E quem entrar no TS desde que não esteja chiando aí e seja do clã ou de algum outro clã de modo batalha. A gente entra aí para jogar junto, para a gente brincar aí. Beleza? Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e joguem mais modo batalha super soldado. E esses modos que são esquecidos aí pelo Crossfire. Joga em modo Marte, né? Mapa Marte em CE lá. Porque é muito da hora aquele mapa. Eu gostei pra caralho de jogar naquele mapa lá. E o próximo vídeo de CE que eu vou estar trazendo vai ser no Estação Orbital. Valeu, falou aí galera. Até o próximo vídeo. Falou.